Vamos a esse assunto, Luiz, porque Araraquara anuncia 140 câmeras inteligentes para monitorar trânsito e também o objetivo é ajudar no trabalho da segurança pública. A Prefeitura de Araraquara deve concluir até o início do próximo mês a implantação do projeto que substituirá as atuais câmeras por câmeras de inteligência artificial, passando de 38 para 140 equipamentos em toda a cidade. Também já está em andamento a modernização da central de vídeo monitoramento instalada na sede da Guarda Civil Municipal. O investimento, na ordem de 1,8 milhão, tem o objetivo de intensificar o controle e o monitoramento das vias públicas. As novas câmeras apresentam funcionalidades como leitura de placas veiculares, contagem de veículos para finalidades estatísticas, análise comportamental e facial, além do monitoramento do trânsito. O sistema será integrado ao Detecta, que dialoga com o banco de dados de informações policiais. Dois destes equipamentos foram instalados no viaduto da Barroso e possuem um alcance de cerca de 5 quilômetros de cobertura. Ocorrências policiais, diz aqui a Secretaria, já foram elucidadas pela polícia em razão do uso das novas câmeras em Araraquara, incluindo aí identificação de veículo autor de atropelamento, veículo clonado, autores de furtos de veículos, residência e estabelecimento comercial, apoio na rota de pessoa desaparecida e até uma ocorrência de incêndio contou com o suporte do monitoramento. Eu já ouvi uma informação parecida há bastante tempo em Araraquara. Compra de várias câmeras inteligentes para detectar veículos nas entradas e saídas da cidade pelas principais vias públicas, mas o resultado de tudo isso, sinceramente, na prática, eu não observei. Claro, alguns trabalhos foram apresentados no sentido de que algumas câmeras que são utilizadas para monitoramento pela Guarda Municipal, uma vez ou outra, acabam contribuindo, sim, com a identificação de um veículo ou outro. Agora, com essa intensidade de câmeras inteligentes em diferentes pontos de Araraquara, eu, sinceramente, não vi, não fiquei sabendo. Agora, é claro que a gente tosse para que essas 140 câmeras inteligentes com tecnologia de reconhecimento de placas facial, reconhecimento facial de placas de veículos, inteligência artificial, que realmente sejam instaladas aqui na cidade de Araraquara. Porque eu entendo que o monitoramento por câmeras, ele ajuda muito o trabalho da segurança pública. É fundamental, porque o policial, ele trabalha baseado em informações que possam ajudar a chegar à autoria de crimes. Como, por exemplo, câmeras como essa podem ajudar até a esclarecer alguns crimes violentos, contra a vida, crimes de homicídios, porque, dependendo de onde o crime foi praticado, o veículo passou, uma câmera como essa pode identificar. Agora, isso não pode ficar só no discurso, Madalena, isso tem que se tornar prática. Agora, eu não sei qual que é o levantamento que nós temos aqui, nem sei se tem esses dados, de quantos crimes foram solucionados com o auxílio das câmeras que existem. Serão 140 novas câmeras. Quantas câmeras já existem, Chico? Parece que tem um número aí. 38, passando de 38 para 140. Vamos passar de 38 para 140. Então, eu, sinceramente, não sei o quanto essas 38 câmeras ajudaram, elas auxiliaram na elucidação de crimes. Agora, o que eu sei é que, de repente, o nosso repórter, Marcelo Bonha, já elucidou muitos acidentes de trânsito com as câmeras. Quem é o culpado, quem não obedeceu o pare, se houve isso ou aquilo. E, vira e mexe, a gente está aí usando imagens que eu não sei se são câmeras oficiais ou câmeras de comércio. Mas eu só sei que as câmeras ajudam muito a polícia a elucidar, a encontrar a verdade. Então, essas câmeras deveriam realmente existir aí num número até muito maior, tá bom? Para a gente poder, logicamente, dar a segurança à população. Porque é aquela história que eu digo a você, quem não deve, não teme. Eu, sinceramente, não vejo preocupação nenhuma em ter aí a nossa intimidade nas ruas devassadas por causa de câmeras que estão aí nos fiscalizando. Eu, sinceramente, não vejo nenhum tipo de problema. Eu acho que deveríamos ter muito mais câmeras e, certamente, integradas ao Detecta, para que a gente possa, logicamente, melhorar a segurança da população. É isso, Madalena. Óbvio que 140 é um número maior do que 38. Portanto, a cidade está mais monitorada. E essa história de que, olha, eu não ouvi nenhum crime que foi solucionado por essas câmeras, só vai saber quem está ali monitorando, quem está integrado às investigações da polícia civil. Por exemplo, ontem teve uma operação contra o tráfico de drogas. É possível que essas imagens sirvam até como informações para a polícia. A polícia não vai ficar mandando nota à imprensa. Olha, ontem nós observamos no sistema de monitoramento uma prática suspeita de tráfico. Já enviamos para o GAECO. É óbvio que isso não vai acontecer. Esse sistema inteligente, por exemplo, que conta o número de veículos que passam por hora em um determinado trecho, é fundamental para o planejamento da cidade. Então, tem coisas que a gente não mede. A gente é capaz de medir quão mais segura a cidade ficou com a iluminação LED? É por isso. Quantas ações foram evitadas porque agora a cidade está... Não dá para medir, Madalena. Isso é uma coisa que você não mede objetivamente. Você tem um conjunto de dados, uma estatística que aponta a redução de determinado tipo de crime e você associa essa redução a algumas ações tomadas. Por exemplo, a iluminação em determinados pontos. Então, é óbvio que é uma vantagem. Agora, não quer dizer que é mil maravilhas. O problema da tecnologia, Madalena, é que ela avança rapidamente. Então, se você não acompanhar a evolução, se você não dotar o sistema das atualizações necessárias, daqui a dois anos, esse sistema está obsoleto. Porque aí vem o Ministério da Justiça e lança uma base de dados numa outra plataforma que não dialoga com essa e o detecta não sei o quê e fica incompatível, como a gente já viu em alguns momentos. Então, é importante, sem dúvida nenhuma, tem que sempre estar acompanhando a evolução. Agora, Ernesto, Fernando, a gente observa que tivemos... Ontem eu vi até o... Eu estava fora do programa, mas estava acompanhando vocês. Todo o trabalho do Águia aqui em Alacuara, 10, 11 pessoas presas com questões do tráfego de drogas e tal. E tivemos até aí, no dia anterior, uma comerciante em plena Avenida Henrique Lupo aqui, também flagrada aí como sendo uma comerciante de drogas. Então, vamos lá saber se essa Câmara não auxiliou muito, principalmente no acompanhamento de um movimento estranho. Eu falo, um movimento tão estranho ali, não? Será que é só comércio ou tem ali um movimento diferente? Porque como que a polícia chegou a todo esse pessoal envolvido no tráfego? Por isso que eu disse a você, a gente não sabe, porque ninguém nos informa. Eu acho que é até meio sigiloso o trabalho que é feito. Como que a polícia chegou lá? Foi por escuta? As câmeras ajudaram? Então, a gente nunca sabe exatamente o efeito dessas câmeras quando elas fazem a vigilância. Não é isso, Ernesto? Madalena, a primeira vez que eu comecei a ouvir esse tipo de... Ah, vamos monitorar a cidade com câmeras. Eu tinha exatamente o ceticismo que o Chico falou. Pensava igualzinho. Por quê? As câmeras eram muito ruins. A gente tinha uma imagem meio embaçada. Elas estavam mal colocadas. Não tinha como ficar monitorando isso. E eu era bastante reticente com relação a isso. E, com o correr da história e a evolução da tecnologia, o que a gente tem visto? Não só a imagem das câmeras é muito melhor, a gente consegue fazer zoom. Mesmo a nossa câmera aqui da nossa torre, que não é inteligente, a gente tem feito algumas aproximações que a gente consegue ver coisas que antigamente a gente não via. E a palavra-chave disso, Madalena, é inteligência. O fato de você ter inteligência, e não só artificial, mas também a inteligência da polícia em usar isso de uma maneira preventiva, é que é o grande diferencial. A gente fala, ah, nós temos 38 câmeras. É importante salientar que nós não estamos só pulando de 38 para 140. Nós vamos tirar 38 câmeras, abre aspas, burras, que eram estáticas e que não faziam esse tipo de leitura automática, para 140 câmeras que fazem reconhecimento facial, que fazem leitura de placas e tudo mais. Além de você conseguir prevenir o crime, o Luiz Antônio colocou muito bem. Isso pode ser usado pela engenharia de tráfego para perceber, por exemplo, pontos de gargalo, lugar onde passa gente demais, gente de menos, onde está precisando de semáforo. É todo um bojo, uma conjectura que permite com que você tome determinadas decisões para que a cidade seja um lugar melhor para você viver, para você transitar. É uma coisa que não dá para brecar o avanço do progresso, isso vai acabar acontecendo. Então, é importante que a gente faça isso de uma maneira que também seja inteligente, que não fique tudo empilhado numa caixa, esperando o tempo passar e ficar tudo obsoleto, que chegue rapidamente e que sejam usados de maneira inteligente. Não adianta também ficar isolado do mundo, isso tem que ser integrado ao sistema Detecta para que realmente possa ser usado do jeito que elas forem projetadas. Madalena, eu acho que a Araraquara está assumindo uma nova etapa nessa questão de segurança. Eu vou explicar por quê. A gente teve aqui na cidade, infelizmente, quando se fala em câmeras, alguns episódios que acabaram colocando essa situação de monitoramento numa condição ruim. Por exemplo, a gente teve em Araraquara câmeras que monitoravam a poupança de mulheres que circulavam pelas ruas do centro de Araraquara. E isso ficou muito marcado e isso é muito ruim. A gente pede para que as câmeras sejam utilizadas para efeitos de segurança, e não para qualquer outro motivo que, infelizmente, esse que acabou sendo divulgado. Agora, quando a gente fala da integração de câmeras, eu acho que aí está o grande patamar de mudança. Porque, quando você integra com o sistema Detecta, muda tudo. Porque o Detecta, o que é hoje? A gente fala muito em Big Data, ou seja, o grande organizador de dados no estado de São Paulo. A partir do momento que você consegue fazer a integração, você tem uma série de informações extremamente importantes. Você vai integrar, por exemplo, com o Detran. Você vai integrar com o Infocrim para conseguir encontrar pessoas desaparecidas, procuradas pela justiça. Então, são informações extremamente importantes que as câmeras inteligentes, a partir de agora, conseguem transmitir esse tipo de informação. Não é simplesmente uma pessoa diante de um monitor, com várias câmeras ali, fazendo um trabalho manual. Ou seja, visual, viu alguma coisa estranha, você reporta e faz. Não, isso é passado por uma outra etapa, que aí seria a inteligência artificial, com ações programadas em função daquilo que consegue se fazer com o cruzar de dados. Então, eu acho que 140 câmeras para Araraquara é pouco ainda. A cidade é muito grande, mas já é um grande começo. Se essa integração se propala agora como alguma coisa importante com o sistema Detecta, eu acredito que seja alguma coisa extremamente positiva. Agora, vamos torcer para que a gente não veja, daqui a pouco, informações do tipo, olha, não está conseguindo conversar, não está funcionando direito, a integração não acontece. O carro passou, mas não estava registrando, o sistema está fora do ar. E a gente vai aqui... É isso que a gente ouve com frequência. E também ser bastante observador nesse quesito. Porque se você tem, por exemplo, um carro... Vamos imaginar uma situação hipotética. Um carro que foi furtado, por exemplo, em Matão. E esse carro passou por várias vias aqui em Araraquara. Se o sistema não detectar, já é uma falha bastante grave, porque você teria que ter. Já que você tem essa detecção e ela é inteligente, você tem que ter essa informação em primeiro e conseguir localizar a pessoa. O Fernando foi lá no fundo do sarcófago pegar a história das câmeras, lembra? Quando o operador acabou lá fixando nádegas em mulheres. E ficou alguma coisa, lembra? Ganhou tanto destaque aí e acabaram quase que demonizando as câmeras. E aguarda também, né? Aguarda também. Então, demonizando as câmeras, porque as câmeras parecem que não serviam para nada, serviam só para sacanagem. Então, quer dizer, não é bem assim. Isso faz 10 anos, Matar, acredito. 10 anos. Uma década. Mudou muito, né? Então, naquela época, começou a mudar já o comportamento das pessoas. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem. Principalmente, se você já está inscrito no nosso canal, Portal Morada, para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil. Clique no botão inscrever-se e ative o sininho, para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui.